Cinco pessoas morreram em mais de 200 estão desalojadas por causa das chuvas que atingem o Paraná desde o início da semana. Segundo a Defesa Civil do Estado, inclusive 33 cidades foram afetadas. De Curitiba, repórter Iara Maggione atualiza as informações para a gente. Oi, Iara, boa noite. Oi, Mona, boa noite a você. Ótima noite de sexta-feira a todos que acompanham a programação da CNN. A Defesa Civil do Paraná confirmou cinco mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado do Paraná desde o início da semana. A morte de uma criança, uma menina de sete anos, registrada na cidade de Pato Branco, região sudoeste. O irmão dela, de seis meses, um bebezinho, está desaparecido. O Corpo de Bombeiros faz buscas por essa criança. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, os dois foram levados quando estavam no carro com os pais. Uma enxurrada acabou levando-os, infelizmente. E outras quatro pessoas, quatro indígenas, faleceram também depois de serem levados pela água, pelas fortes chuvas nesses últimos dias no Estado do Paraná, na cidade de Nova Laranjeiras, que fica na região oeste do Estado. Mais de 200 pessoas seguem sem poder voltar para as próprias casas. Foram mais de 300 casas danificadas de alguma forma, 33 cidades atingidas. De acordo com informações do CIMEPAR, que é o Instituto de Metrologia do Estado do Paraná, o volume de chuva foi muito superior nesses últimos dias. Em algumas localidades, por exemplo, choveu mais do que a média prevista para o mês. É o caso da cidade de Pato Branco, onde tivemos o registro da morte desta criança, que registrou mais de 70 milímetros na comparação com todo o acumulado do mês de outubro. Mona? Muito obrigada. Iara? Eu acho que é o 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 que é? Eu acho que é o 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 que é.